E galera do Vultos e Lendas, beleza? Então galera, também trazem mais outro vídeo pra vocês aí hoje. Hoje eu vou tá mostrando aqui pra vocês aqui hoje o novo personagem aqui, beleza? Espero que vocês curtem aí nossos vídeos de terror aí. Terror, aventura, mistérios, beleza? Trabalhamos aqui com entretenimento. E hoje nós temos aqui um amigo novo aqui que vai tá chegando aí pra tá ajudando a fazer os vídeos aí, beleza? Espero que vocês curtem aí, gostem, aproveitem aí. Vai tá apresentando o monstro carnívoro, beleza, vai tá vindo um vídeo aí do próximo a ele aqui, o monstro carnívoro. Vai tá aí. Nós tá fazendo nossos vídeos de terror aí. Beleza? É tenebroso, ó tanto que o bicho é sinistro. Ó. Vamos tá fazendo aí vários vídeos aí com ele aí. Vamos trazendo aí mais esse personagem aí pra vocês aí. Espero que vocês curtem. Vai tá vindo outro personagem aí, beleza? Isso aqui é o monstro carnívoro. Vamos tá fazendo aí vários conteúdos de terror aí. Muito obrigado a você que tá chegando, tá apoiando aí nosso trabalho, nossos vídeos aí. De entretenimento. Muito obrigado mesmo. Valeu demais. O intuito do canal é entreter vocês no conteúdo de terror. Outro personagem bizarro aí, ó. Bizarro, bizarro. Beleza, galera? Beleza, galera? Não tá bem na nossa frente aqui, hein? Tenebroso lá, né? Tenebroso lá, né? Tenebroso lá, né? Então galera Procura aqui da criatura Criatura carnívoro Beleza galera? Mais outro vídeo de terror aí Essa criatura Uma criatura que ela devora os animais Que vivem nas florestas Uma criatura bizarra Aqui ó Criatura Criatura carnívoro Galera E galera Apresentar aqui o outro Novo integrante Mais outro personagem aí pro canal Beleza? Esse aqui é o monstruoso Sugador de sangue Esse aqui é tenebroso Mais outro personagem aí pro canal Galera Muito obrigado a isso aí que tá chegando aí Quente Esse outro personagem aí Monstruoso Fazendo aí conteúdo de terror pra vocês Beleza galera? Galera E galera? Chegando aqui próximo aqui ao monstruoso Monstruoso Beleza? Como eu falei pra vocês Outro personagem aí do canal Vai tá chegando aí pra somar Nos nossos conteúdos de terror Beleza? Tá chegando aqui próximo É um monstruoso 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 É o cara dele Bizarro Ele é muito bizarro Monstruoso Vai tá agregando aí ao nosso conteúdo de terror Beleza? Beleza? Amanhã vamos tá fazendo os vídeos aí Vai tá vindo outro personagem aí Amanhã se tudo der certo Vai ter o outro personagem aí Beleza galera? Que o outro personagem aí Tá agregando ao nosso conteúdo de terror Marcos, Fultos e Lembros Marcos, Fultos e Lembros Obrigado.